Música Seis e trinta e dois Seis horas e trinta e dois minutos, passou rápido esse período bloco, né? Passou muito rápido, né? Metade do programa já foi-se Ainda tem uma metade pra gente conversar aqui E olha só, a gente vai continuar com a notícia aqui porque olha só Estamos aí na Semana Santa, época em que não pode faltar o peixe na mesa de muitos consumidores O Feirão do Pescado tem sido opção aí pra muita gente aqui de Manaus O almoço de domingo já está garantido para a Dona Nazaré Ela aproveitou as primeiras horas da manhã para comprar o peixe no Feirão do Pescado Eu soube ontem à noite pela TV E como eu vim fazer manicure aqui perto, eu aproveitei pra vir até a feira A Dona Rai também já comprou o tambaqui para a ceia de Páscoa E garante que a família vai saborear o melhor tempero de Manaus Caldeirada e assado na brasa No Feirão, os peixes estão sendo vendidos a preços tabelados O tambaqui médio custa a partir de R$ 8,50 O grande sai a R$ 9,90 o quilo A matrinchã está no valor de R$ 11,90 E o pirarucu varia de R$ 5,90 a R$ 23,90 No Feirão você não vai encontrar somente o peixe assim, inteiro, sem tratamento Aqui, para quem quer praticidade, também vai contar com profissionais Que possuem todas as técnicas para retirar as espinhas dos peixes Durante o Feirão, a Secretaria de Produção Rural Vai fiscalizar os preços estabelecidos para comercialização e o manuseio do pescado Nós estamos dando uma atenção especial nesse momento que é a Semana Santa Onde a população busca realmente a compra de um pescado de qualidade E a gente tem tido um cuidado especial nessas feiras da ADS Com a presença dos nossos técnicos E trabalhando também a orientação técnica ao empreendedor Seja ele o psicotor, seja o pescador Para que a gente possa ter a qualidade almejada pelo consumidor A expectativa da Agência de Desenvolvimento Sustentável É vender cerca de 100 toneladas de pescados No ano passado, nós movimentamos algo em torno de R$ 1,5 milhão Nos quatro pontos que nós atuamos Essa é a nossa expectativa bastante positiva Algo em torno de R$ 1,6 milhão, R$ 1,7 milhão Porque os produtores vêm para cá, eles já não têm o custo da estrutura Então eles têm que vir para cá, simplesmente comercializar São 80 expositores participando do feirão Que acontece simultaneamente em quatro pontos de Manaus No Centro Social Padre Pedro Vinola Na Cidade Nova, Zona Norte Na Alameda do Samba, Novorada Zona Centro-Oeste No Centro Social Urbano do Parque 10 E no estacionamento do Sebrae Unidade Aleixo Na Zona Centro-Sul Nesta quarta e quinta-feira Funciona das 7 horas da manhã às 8 horas da noite Na sexta, fica aberto das 7 da manhã ao meio-dia Hum, a gente já pensa logo naquela matrinchã com recheio de farofa de banana frita Pode comer isso na sexta-feira santa? Pode, claro que pode Não pode comer carne para os católicos, né? Vamos ao vivo então com o Vitor Gouveia Que nesse momento está lá na Feira da Manaus Moderna E também, olha, está movimentado lá, viu? Oi, Vitor, conta pra gente como é que está aí Essas primeiras horas da quinta-feira Da manhã de quinta-feira Pessoal, Marcelo Asmar continuando falando sobre a Semana Santa Então nós estamos aqui na Feira da Manaus Moderna Para mostrar a movimentação São seis horas, seis e meia, seis e trinta e cinco E olha a feira, eu vou pedir para o David dar uma geral aqui na feira A feira está lotada, as pessoas procurando peixe para a Semana Santa Amanhã, sexta-feira santa E a gente vai tentar conversar com algumas pessoas que estão comprando peixe Olha aqui, a gente tem tambaqui, tem pirarucu Tem o jaraki, massa, o jaraki que é vendido na dúzia e não no quilo Como a gente falou da última vez aqui quando a gente veio na Feira da Manaus Moderna Mas a movimentação está bastante intensa A gente vai conversar com essa moça aqui Bom dia, como é que é o seu nome, meu amor? Carol Carol, nós estamos ao vivo aqui no Seis Horas Notícias Você veio comprar um peixinho para a Semana Santa? Isso E qual foi que você escolheu? Esse aqui Esse aqui é o que? Qual é o que? Esse aqui é o curumim, que a gente conhece aqui O curumim, massa, que a gente mostrou ontem lá no Feirão do Pescado Que é o filhote do tambaqui A Carol escolheu que vai levar quantos, Carol? Vou levar só um monte desses Um monte, é quatro Um monte, vou levar um monte Olha aí, massa Curumim está bonito, hein? Obrigado, viu, Carol? Boas compras E olha, massa A Feira Manaus Moderna aqui espera vender mais de 10 toneladas de pescado Pescado que está com preço acessível Você que está em casa e quer comprar um tambaqui, um pirarucu, uma matrinchã, uma sardinha Vem aqui na Feira da Manaus Moderna E não se preocupe que aqui eles estão aceitando dinheiro, estão aceitando cartão Você escolhe a forma de pagamento Juliano e massa Qual é o peixe que vocês querem que eu leve aí pra vocês? Escolha um que a gente vai tentar levar aqui, beleza? Volto com vocês aí no estúdio Eu vou lá com o Juliano, o Couto, pra saber do Juliano e o Couto Qual é o peixe preferido de Juliano Meu peixe preferido é matrinchã Sabe que eu gosto de uma sardinha frita? Aquela que você morde e faz aquele crack, crack Que é bem torradinha Agora eu senti que o Vitor Gouveia não está muito seguro hoje com relação ao nome dos peixes Ontem ele estava com o Anderson Tavares, que tem um restaurante que trabalha com peixes, inclusive, da mãe dele, né? Estava mais seguro ontem, hoje ele estava meio vacilante Será que ele esqueceu a cartilha? Acho que ele esqueceu aquele calha massa que a produção deu pra ele com as fotos dos peixes Todos os nomes lá com as fotos dos peixes ele decorou tudinho, né? Ele esqueceu, ele esqueceu em casa hoje Olha só, Juliano, e aí? A pergunta que não quer calar Como é que vai ser o funcionamento dos bancos amanhã, né? Você que está aí já aproveitando o feriado, que ficou em casa hoje Hoje os bancos estão funcionando normalmente Corre pra fazer alguma coisa, que amanhã o horário vai ser diferenciado Vamos chamar a Bárbara Mitoso pra gente saber como é que vai ser esse horário amanhã, Bárbara? Em função do feriado de sexta-feira da Paixão A Federação Brasileira de Bancos informou que as agências vão funcionar somente até quinta-feira, dia 18 E depois vão retornar às atividades normalmente na próxima segunda-feira, dia 22 de abril A Federação também informa que os clientes podem utilizar os meios alternativos Como o mobile, internet bank, caixas eletrônicos e também os correspondentes Para fazerem suas operações bancárias Para aqueles que possuem contas de consumo, como telefone, água, luz Que tem o vencimento no dia 19, no dia do feriado Vão poder fazer o pagamento no próximo dia útil, sem incidência de multa Também podem fazer o agendamento desse pagamento através do caixa eletrônico Volto com você no estúdio É só ficar atento aí então, né? Os horários Ficar atento e hoje tem muito Todos os serviços são feitos eletronicamente, digitalmente Vai lá no site, faz o pagamento e acaba com essa dificuldade Pelo celular mesmo, né? Pelo celular, pelo aplicativo, rapidinho, paga Ninguém mais está indo em agência E ir à agência bancária hoje está sendo um transtorno Trânsito, você paga estacionamento O gerente não pode te atender na hora que você precisa É uma loucura Então resolveu pelo telefone ou pelo site, dá para resolver tudo É verdade Agora, Márcia, a gente tem dica para você e de casa com o nosso Balcão de Empregos A Universidade Estadual do Amazonas, UEA, abre inscrições com 145 vagas Para três cursos de especializações que serão ministradas em Humaitá e também em Manaus O primeiro curso é Populações Especiais e Cardiopatas Também envelhecimentos e população envelhecidas E ainda o Cadastro Ambiental Rural de Imóveis Rurais e Urbanos Para você ter mais acesso sobre essas informações Deve entrar no portal da UEA Até porque são três editais distintos E você precisa escolher qual a especialização que você quer fazer nesse momento E aí vai se inscrever exatamente nela E na UEA também estão abertas as inscrições para o concurso público de professores Para as unidades de Manaus, Parintins e Tabatinga Os interessados deverão se inscrever até o dia 17 de maio No portal da UEA ou na Comissão Geral de Concursos Que fica no prédio da Reitoria da Universidade Na Avenida Djalma Batista, número 3578 No bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus O edital e as inscrições poderão ser feitas pelo portal da UEA Que é o www.ua.edu.br Até o dia 20 de maio Já para solicitação de isenção de taxa Elas deverão ser feitas até a próxima terça-feira, dia 23 de abril O resultado das solicitações para a isenção da taxa de R$ 85 Da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio O Enem 2019 já estão disponíveis lá na página do participante O estudante que fez essa solicitação pode inserir a sua senha e o seu CPF E lá estará o resultado As provas do Enem vão acontecer no dia 3 e 10 de novembro 6 horas e 42 minutos E a gente ainda tem mais oportunidades para você, né Marcelo? Ah, ainda bem A gente gosta quando tem muitas oportunidades E olha só, a Prefeitura de Manaus Anunciou o edital que vai disponibilizar Mais de 10 mil vagas no programa pós-graduação A nova ferramenta nem havia sido lançada E mais de 800 currículos já tinham sido cadastrados no sistema É pela internet que todo o processo acontece A plataforma faz o intercâmbio e facilita a pesquisa por meio de algoritmos Ela vai se cadastrar, vai colocar o seu currículo no ar E nós vamos para o outro lado Acertar com os lojistas, com o serviço, com a indústria, com todos Com a sociedade em geral Que possam buscar essas pessoas dentro desse portal O novo espaço digital foi apresentado pela Câmara de Dirigentes Logistas Na manhã desta quarta-feira Além de aproximar o empregado das empresas A ferramenta também ajuda as empresas A escolher o melhor candidato Com as melhores habilidades A uma vaga que esteja disponibilizada na sua empresa Uma forma rápida, simples e prática Que está apenas à distância de um clique O mecanismo ajuda também o RH das empresas Não é preciso mais ficar preso à papelada de currículos Isso certamente vai encurtar esse caminho da busca do funcionário por emprego E da empresa no cadastramento de vagas e na busca por currículos Dados do Ministério do Trabalho apontam que mais de 13 milhões de pessoas estão sem emprego no Brasil A iniciativa inédita promete mudar a maneira de ir em busca de trabalho aqui no Amazonas Nós estamos vendo que as pessoas estão desempregadas Tem que pegar um currículo Fazer 10, 15, 20, 30 folhas de papel E depois ter que andar em cada um local Batendo a porta Botando o currículo E de repente pegando sol, pegando chuva Tem o dia que gasta com carro Se tiver de moto, se tiver de ônibus Tem que gastar para ir em todos os lugares E nós vimos essa necessidade dessas pessoas E do sofrimento delas também E para você que quer cadastrar o seu currículo ou empresa no sistema É só acessar o site que aparece na tela www.cdlmanausempregabilidade.com.br Você acabou de ver a reportagem sobre o portal da empregabilidade da CDL E agora sim a gente vai ver a reportagem sobre o edital da prefeitura que foi divulgado O programa Bolsa Pós-Graduação é coordenado pela Secretaria Municipal de Administração por meio da ESP Serão disponibilizadas 10.700 vagas que estão divididas em integrais e parciais para alunos de baixa renda São 144 cursos disponíveis em diversas áreas que estão distribuídas em 10 instituições de ensino superior aqui da capital Nós ampliamos e reorganizamos a Bolsa Universidade Criamos o Bolsa Idiomas, criamos este Bolsa Pós-Graduação E agora estamos brevemente lançando o Bolsa Cresce Para participar o candidato deve residir em Manaus Possuir diploma de curso superior Ou concluir graduação em até junho desse ano Ter renda familiar de até 3 salários mínimos e meio E detalhe, o interessado não pode estar cursando ou já ter concluído uma especialização A ideia é consolidar os bons projetos e levando em consideração isso Anteriormente eram 2 salários e meio E atendendo a uma necessidade de ampliação do projeto Foi alterado esse ano para 3 salários e meio As inscrições começam às 9 horas da próxima segunda-feira, dia 22 E seguem até o dia 5 de maio E podem ser feitas pelo site portalesp.manaus.am.gov.br E olha só, o Centro Universitário do Norte, Uninorte Foi vendido por pouco mais de 190 milhões de reais A Ser Educacional, também responsável pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, é a nova proprietária Luiz Rodrigues é quem traz as informações para a gente É isso mesmo, a Ser Educacional, gestora do Centro Universitário Maurício de Nassau, anunciou nesta quarta-feira Que comprou o Centro Universitário do Norte Mais conhecido como Uninorte Por 195 milhões O valor, de acordo com a empresa, será subtraído de dívida da companhia Segundo a Ser Educacional, o Uninorte é líder de mercado na região E detém mais de 25 mil alunos com matrículas ativas Sendo 23 alunos de graduação e quase 2 mil de pós-graduação Em nota, a Ser disse que em linha com sua estratégia de buscar ser relevante Nessas regiões e presente nas demais regiões do Brasil O grupo fortalece sua presença na região norte Eu volto com você ao estúdio Obrigado Luiz Rodrigues A Faculdade Uninorte encerra aí as atividades na região norte então No estado, ela está desde 2008 O novo administrador da Uninorte será o grupo Ser Educacional Que vai manter as atividades até as conclusões dos cursos que já estão em andamento Em caso de dúvidas ou de qualquer outro esclarecimento A Uninorte se dispõe a esclarecer para os alunos Através do e-mail assessoria.uninorte.com.br Márcia, a gente agora vai passar o bloco É, vamos para o intervalo mais uma vez Com fotos, quem estiver mandando as fotos para a gente hoje Estava percebendo que as fotos eram de ontem Quero fotos de hoje, para o pessoal de hoje também participar da promoção de amanhã E não se esqueçam da nossa promoção de Páscoa, tá? Olha, a promoção de Páscoa está rolando inclusive no Instagram Da TV em Tempo, TV em Tempo Online, da Márcia, o meu também E aí você entra lá para dar as suas dicas da sequência Para você chegar a ganhar aí mil reais em dinheiro E não esquece que amanhã tem um sorteio aqui da sexta de café da manhã Para participar é só continuar mandando as fotos aí, né? Exato, e quem mandou as fotos durante toda a semana A gente estava mostrando as fotos de ontem Para dizer também para o pessoal de casa que mandou a foto de ontem Que vocês também estão participando Então são as fotos da semana inteira para participar das promoções Lembrando que a de Páscoa só está correndo lá Funcionando para quem está ligado nas redes sociais Tá bom? Vamos para o intervalo Vamos lá, não sai daí que a gente volta já já após o intervalo Música 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 Música